Com apenas duas rodadas, caiu o primeiro técnico do campeonato goiano. O Grêmio Anápolis demitiu Edson Silva e já contratou o novo técnico, se trata de Glauber Ramos, que passou pelo Goiás entre 2017 e 2022, onde foi auxiliar e técnico do time sub-20, e também atuou no profissional como interino e efetivo. O Grêmio Anápolis disputou duas partidas, onde sofreu duas derrotas, 4x1 para o Atlético Goianiense e 1x0 para o Goiânia.